Em solenidade realizada hoje pela manhã dia 19 de setembro foi inaugurado o BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de Rondônia Por um bom tempo se firmou como COE, Companhia de Operações Especiais O evento contou com a presença de diversas autoridades do Estado O comandante-geral do BOP fala sobre a mudança A COE era uma unidade mista, com efetivo que atuava em patrulhamento tático Operações com cães, operações especiais e mais operações de choque Com a divisão da COE, a criação do Batalhão de Choque futuramente e agora a criação do BOP Nós vamos ter possibilidade de especializar melhor os nossos policiais Ampliar o nosso leque de atuação e ter condições de atender melhor a sociedade Num viés que é voltado particularmente para as operações especiais propriamente ditas Nesse caso, unidade de resgate de reféns, esquadrão de bombas Grupo de atiradores policiais de precisão, operações rurais e operações de inteligência As imagens são de Joás Ferreira e Yuri Fragoso para o plantão de polícia O retrato da realidade sem retoques Nes sombrem do cabelo com cães e operações de inteligência E aliás também ponto para o plantão de polícia E aliás mesmo tenho de facilite ter condições de jul pagar o prêmio Legenda por Sônia Ruberti